Sobrenatural Em suas veias, corre o sangue de caçador Os irmãos Sam e Jim Eu sou seu avô Continuam em sua assustadora luta contra as forças do mal Tá parecendo bruxaria pra você? Investigando e combatendo as mais estranhas e misteriosas criaturas Nesta segunda 11 da noite Estreia a nova temporada de Sobrenatural Aqui no SBT